MÚSICA 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 Quem me vê assim somente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é meu Assim, eu dou um som E eu te choro de dor No mundo a gente feliz Mas 90% sofre por amor Não me dá por ser Só que por amor MÚSICA 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 Quando eu estiver Longe de ti Ouça esta canção Querido E eu cantarei Só pra você És um pedacinho De minha vida No rádio Está tocando Esta melodia MÚSICA Que a ti Eu ofereço MÚSICA 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 A paz me esquecerá, porque minha voz nascerá, eu virá.